E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? A sexta-feira, ela nunca decepciona. Eu sei que eu falo isso toda semana e também sei que essa semana que passou foi bastante agitada, eletrizante, desde aquele escândalo sobre a sabotagem que Bolsonaro vinha sofrendo dentro do Ministério das Relações Exteriores, as confusões internacionais, o escândalo do Twitter, parte 1 e parte 2. E, gente, o dia de ontem ainda conseguiu superar tudo isso. E o vídeo de hoje dividi apenas dois temas. Vamos falar sobre a parte 3 do Twitter. É ainda mais escabrosa do que a parte 1, do que a parte 2. Envolve, inclusive, conversas, divulgação de conversas de funcionários do alto escalão do Twitter sobre suas relações com agentes estatais. A coisa, assim, totalmente absurda. Eles tendo tração além do tempo ali do final de outubro, meio que pré-eleição, até os eventos de janeiro de 2021, que foi uma baita confusão, né? Mas, enfim, muita coisa pra gente comentar. Isso foi o Brasil. Ontem, Bolsonaro apareceu, fez um discurso. A gente já vai abrir o vídeo falando sobre isso. Ontem, também, à esquerda, veio aí cheio de nomeações que... Meu Deus, é assustador. É o Brasil indo pro buraco. Vamos também falar quem são algumas pessoas que vêm sendo aí cotadas pra subir a rampa aí junto com o Dilma. E regulamentação da mídia. Enfim, tem muita coisa pra comentar. Vamos começar, que é pra dar tempo de falar sobre tudo. E vejam só. Ontem, eu achei que todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém esperava. Não tinha nenhum evento marcado. Não tinha... Não estava na agenda de Bolsonaro nem nada. E as pessoas estavam lá em Brasília. Foram lá pra Alvorada. E, pra surpresa, acho que do Brasil, Bolsonaro foi lá conversar com a população. Ouviu um monte de coisa. Também falou. Vou dar play aqui, a gente vai ouvir junto. O UOL soltou uma nota. Veja também, soltou nota. Diversos locais soltaram nota falando Bolsonaro rompe o silêncio e fala com seus apoiadores. Foi, assim, o padrão. E a imprensa fez questão de destacar algumas coisas na fala de Bolsonaro. Aqui é só uma chamada que teve no UOL. Em primeira fala, apoiadores, Bolsonaro disse que é o chefe das Forças Armadas. E o que foi que o nosso presidente falou? Pouco mais aqui de 2 minutos e 15 segundos, o meu querido Bolsonaro disse. Vocês também estão aqui. Não é por mim. É pelo país de vocês. É verdade. É verdade. É um país que não existe nada igual no mundo todo. Então, o que eu digo a vocês? Vamos acreditar. Vamos nos unir. Criticar só quando tiver certeza absoluta. Buscar alternativas. Vocês estão aqui por mim. Estamos aqui pelo Brasil. Ele fez questão de destacar. E eu acho, inclusive, reverberar o que a população está falando. As pessoas que estão aí se manifestando há muito tempo, não se manifestando por Bolsonaro. As pessoas estão, assim, extremamente preocupadas com o futuro do Brasil. Futuro da nação. E aí, Bolsonaro faz uma coisa que ele destaca. E a maior parte dos veículos deu destaque nesta fala. Ele fala o seguinte. Antes de criticar, procurem saber. Procurem ter certeza do que vocês estão falando. Ao longo das últimas semanas, diversas pessoas aparecem sempre. Não, porque eu tenho uma fonte disso. Tenho uma fonte daquilo outro. E aqui é um problema aqui. E aqui é um problema com lá. Aí coloca o dedo pra um. Aponta o dedo pra outro. Aí você, e você, e você, e você. Como se fosse o dono da razão. Uma coisa eu sei. Eu não tenho fonte nenhuma. Eu não conheço ninguém. Eu relato que eu vejo surgindo nas redes sociais. Pelo menos no que diz respeito ao que está acontecendo no Brasil como um todo. Uma coisa que na política a gente acaba comentando. Escutando alguma coisa. Mas sobre essas questões das movimentações populares. Estou aqui realmente relatando apenas o que vem sendo divulgado de forma pública. Não tenho nenhum contato especial. Como algumas pessoas dizem que tem instituição X, instituição Y, instituição Z. E aí Bolsonaro falou claramente. Antes de tecer qualquer crítica. Tenho certeza do que vocês estão criticando. Evitar gerar qualquer tipo de animosidade. Qualquer crítica enfudada. Total. Sei lá. Mas enfim. Vamos continuar. E cada um vê o que ele pode de fato fazer pela sua parte. Algumas pessoas aqui na frente, eu reconheço. O que já perderam. O que poderão perder mais ainda. Verdade. Conheço o temor de muitos de vocês. Que não é diferente do meu temor. Quando vejo criança na minha frente. Pela minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos. Todos nós aqui temos família. Todos nós temos filhos, netos, sobrinhos. E nós não podemos esperar chegar. Lá na frente. E olhar para trás. E dizer. O que eu não fiz lá atrás. Para chegarmos a essa situação de hoje em dia. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto. É um minuto a mesmo. Vamos fazer a coisa certa. Diferentemente de outras pessoas. E vamos vencer. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Vocês. Estão se manifestando. De forma democrática. Se manifestando de acordo com as nossas leis. Vocês são cidadãos de verdade. E está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Obrigado. 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 Esse vídeo. O pessoal. Depois do pessoal. Se andando. O pessoal. Se aclama. Bolsonaro. Etc. Enfim. Eu achei que todo mundo pode tirar sua percepção. Tenho outros recortes. Mas basicamente é falando a mesma coisa. Só por ângulos diferentes. Ninguém gravou um vídeo assim. Realmente em qualidade profissional. O Bolsonaro não estava com o microfone. Está só começando. Realmente. Como vocês estão vendo na imagem. Tem uma espécie de um mini. Lago. O mini corredor de água. O pessoal é de um lado. O Bolsonaro é do outro. Ele comentou sobre isso. Todo mundo aí. Adota. Etc. Tirem suas conclusões. E vamos continuar. Vamos continuar. Acho que. Assim. Só para passar totalmente branco. Acho que essa fala de Bolsonaro é um pouco animadora. Um pouco. No mínimo. No mínimo. Um pouco. Anima um pouquinho. No mínimo. Mas. Vamos esperar. O que não anima. São os eventos que envolvem a esquerda. Também podemos até falar dos eventos que envolvem a mídia. Eu sei que a mídia é de esquerda. Mas. Né. Seria um grupo diferente. A esquerda política. E a esquerda. Da comunicação. Né. A esquerda da mídia. Temos aqui. Dois jornalistas. Trata dois analistas. Na mídia não. A mídia é analista e também jornalista. O Fernando Uri. Chamou o TeleSol como analista. Mas dará econômica. Vejam dois relatos. Ambos estão falando sobre os possíveis cotados para assumir os ministérios. Foi confirmado. Ontem tinha mostrado na imagem para vocês. Só não o nome da Marina. Foi confirmado. Mas. Rui Costa na Casa Civil. Flávio Dino na Justiça. Adardi na Fazenda. Mauro. Acho que Mauro Vieira na Relações Exteriores. E o Múcio no Ministério da Defesa. Cinco primeiros nomes. Olha qual é a preocupação na Miriam Leitão. Errou o presidente Lula ao começar com cinco homens. Péssimo. Essa é a preocupação no consórcio. Cinco homens. Não tem mulher. Olha a preocupação do Fernando Uri. Adardi escreveu o livro Em Defesa do Socialismo, em 1998, em comemoração aos 150 anos do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Nessa obra, Adardi oferece a sua estratégia contemporânea para a implementação do comunismo. Mas ele não é comunista. Dizem alguns. Fernando Uri já apresenta. Inclusive a bibliografia do Adardi. Ele falou em linhas gerais no livro. E as preocupações. Qual é a preocupação da Miriam Leitão? Ah, são cinco homens. Não teve nenhuma mulher. A Miriam Leitão também fez vários comentários. Ontem o Estúdio I da Globo News recebeu. O melhor dos melhores do Brasil. Não é que eles tiveram prazer. O Múcio, cotado aí para assumir a defesa, teve o prazer de ir na Globo News. É diferente. A Globo News não tem prazer em nada. A Globo News, ela concede. Prazer tem é o convidado de poder pisar nos estúdios. E o ministro da defesa, José Múcio. Eu gosto muito do Bolsonaro. O problema são os bolsonaristas. Tem diferença? Bom, eu também até pergunto, meio que essa pergunta da Miriam Leitão. Obviamente, ela não gosta de Bolsonaro. Muito menos seus apoiadores. Ela tá insatisfeita com o nome que tá sendo aí cogitado. Exatamente porque o cara ainda nutre um pouco de respeito por Bolsonaro. Achei ela queria alguém que passasse com um trato aí em cima. Agora é muito preocupante também essa fala, né? Não, eu gosto de Bolsonaro. Como são os bolsonaristas? Como é o povo que o apoia? Aí você pega exatamente o vídeo que o Bolsonaro falou, né? Diz, pô, tá na hora de pararem de tratar vocês aí como se fosse, sei lá, qualquer tipo de absurdo. Vocês também são cidadãos brasileiros que merecem respeito. Aí, rapidinho, só manchetes que envolvem o Múcio. Ai, meu Deus. Desmilitarizar o Ministério da Defesa sem criar crise é desafio para o Múcio. O Ministério da Defesa lida com militares. E o que eles querem fazer com o Ministério que lida com militares? Desmilitarizar. Os militares fazem parte de todos os governos ao redor do mundo. Todos os governos. Vocês pegam, por exemplo, os Estados Unidos, ocupam várias posições de destaque. No Brasil, não são bem-vindos. Não nesse Brasil que eles querem desenhar. Pintar aí no horizonte. Aí, tava lá. Estúdio Z, só os melhores. José Múcio Monteiro diz Despolitização e despartidarização das forças armadas são absolutamente necessárias para o país. E ele diz que esse negócio de indicar fulano, cigano, beltano, etc. Não, vamos fazer assim, sempre o mais velho. E aí, o comandante do exército, cuida do exército. Comandante da aeronáutica, cuida da aeronáutica. Comandante da marinha, cuida da marinha. Ficou, sei lá, fica parecendo assim. Ó, fica aí, toma conta da tua galera e segue o jogo. É, protege o Brasil. Vamos que vamos. Vida que segue. E eu tiro essa percepção, porque o Globo fala o seguinte. Futuro ministro da Defesa afirma que manifestações políticas de militares nas redes sociais não serão toleradas. Sol de militares, aí depois também vai ser ampliado. Hoje a gente já sabe que assim, diversas figuras que ocupam diversos órgãos públicos no Brasil, elas não podem se manifestar. Normalmente quando é direita, né? Quando é de esquerda, aí vão falar, é porque a direita não leva esses casos, né? Para os órgãos responsáveis, as corregedorias responsáveis. Mas ainda assim é um pouco preocupante. Eu entendo também, por parte, não. O cara está lido, defesa, outro tipo de coisa. Não é para ficar misturando uma coisa com a outra, mas... Acho meio complicado também, né? Todo mundo... Enfim, cada um tira a sua percepção. Acho que a turma está bem incomodada com qualquer possibilidade de protagonismo que as forças têm que ter. Acho que eles querem reduzir a todo custo. Qualquer tipo de, sei lá, articulação. Não articulação, mas qualquer tipo de, sei lá, de ensaio de poder, de ensaio de participação no debate político. Não. Vocês ficam de fora da política. Fica lá quieto. Na política, vocês não. Aí, o outro aí que foi indicado é o Flávio Dino. Ex-PC do B, Partido Comunista do Brasil. Ele participou aqui do evento do My News. Vocês podem ver, está sentado ali com o Carlos Andreasa, com esse belíssimo sapatênis e de suéter. Essa turma adora usar um suéter com sapatênis. E o Carlos Andreasa não faz as perguntas. As perguntas mais contundentes, para a minha surpresa, foi feita por essa senhorita. Não a conheço. Essa mulherzinha aqui. Tem as perguntas para o Flávio Dino. E olha o que o nosso novo cotado para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem a falar. Olha, que isso, esses princípios são fora de moda, significa que a sociedade fracassou. Mas então o senhor contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou. Eu não sei mais o que é comunismo. Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. O Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim. O mercado é uma instituição da sociedade. Não é uma instituição do capitalismo. Então é claro que você convive Estado, empresas privadas, outras instituições humanas. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não tem sido... Porque no China, a China não tem sido independente. Ele não tem sido independente aqui no Brasil. Ele não tem sido independente. Mas o governador... Agora, na China, eu não sei. Eu realmente não conheço. Segundo ele, no Brasil, o judiciário não está sendo independente. Mas acho que o que ele quer falar com isso é que, sei lá, o judiciário brasileiro é muito bolsonarista. Não sei, tenho essa percepção, né? Acho que passa pela cabeça do Flávio Dino. O Flávio Dino, ele... Inclusive, ele divulgou, né? Seus possíveis... Seus possíveis nomes que ele pode indicar enquanto ministro. Delegado que comanda a segurança de Lula. É anunciado diretor-geral da Polícia Federal. A única notícia que meio que surpreende... É porque quando a gente olha para 2020... Falando especificamente a questão do ramagem... Você vê, né? Pô, mas... Eu não entenderia muito qual é a grande questão. Acho um nome relativamente similar. Porque quando você fica fazendo a segurança de uma pessoa, etc... Você cria um certo tipo de proximidade. Não estou falando de amizade, nem nada. Não sei como isso não seria um pouco similar à questão do ramagem. Mas, dessa vez, a imprensa não criticou. Dessa vez, a imprensa aceitou numa boa. Tudo bacana, etc. O cotado, esse senhor, ele já fez parte de encargos em administrações anteriores. Durante as Olimpíadas, ele era uma espécie de chefe de grandes eventos, etc. Então, participou na montagem de algumas coisas também. Da era Dilma. Enfim. Foi o nome cotado para assumir a diretoria-geral da Polícia Federal. Mas foi anunciado aí pelo Flávio Lino. E, aqui que está sendo cogitado, né? A Júlia Dualib, do G1, diz que, sob Lula, delegado que investigou a facada em Bolsonaro, deve ter espaço na cúpula da Polícia Federal. Rodrigo Moraes conclui em dois inquéritos que Adélio Bispo agiu sozinho, contrariando a teoria do Presidente da República, que o crime foi encomendado. E diz que o Moraes, ele é próximo do também delegado Andrei Passos Rodrigues, que chefiou a segurança de Lula durante a campanha e vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. O nome foi sugerido pelo Flávio Dino e o Lula concordou. E integrantes da Polícia Federal, ouvidos pelo blog, no caso, o G1, apostam que Moraes deve ter um papel relevante na estrutura, podendo até comandar a diretoria de inteligência policial do órgão. E aqui, é só aquela típica nomeação. A gente nunca sabe, nunca está por dentro, eu não sou policial federal, não sou agente, não sou um delegado, não sou nada, mas é um nome que às vezes pode gerar uma certa comoção positiva ou negativa, porque essa questão do Adélio foi um caso aí que uma repercussão gigantesca, etc. Ainda tem inúmeras dúvidas no ar, né? As pessoas duvindo, ficam com dúvidas, etc. Aí, quando acontece uma coisa dessa, obviamente, obviamente, essa turma subindo a rampa, assumindo, são motivos para várias críticas. Então, enfim, né? Preciso explicar mais? Tenho certeza que vocês já estão botando a mão na cabeça, falando, meu Deus do céu. Aí, veja. Outro nome que foi anunciado foi o Rui Costa. Rui Costa disse que, ele é caso civil, fará gestão, e não articulação política. Anunciado por Lula, Rui Costa indicou que, em relação com o Congresso, não caberá a sua pasta, e afirmou que vai priorizar ampliação de parcerias público-privadas. Foi olhar o que tem de obra parada, começar a construir obra, disse que vai dar uma revisão até no marco do saneamento. Espero que ele não revise para impedir que os investimentos cheguem, né? E obras sejam iniciadas. Espero que, realmente, a turma da esquerda entenda que é importantíssimo que o brasileiro tenha saneamento básico. Mas, enfim. Aí você pega essa notícia e fala, pô, não, beleza, né? Esse aqui não está cotado para fazer articulação política. Aí, veja, solta essa nota. Olha que sorriso. Aquele sorriso que chega a dar medo. José de Seu volta às articulações políticas e já indica auxiliares a Lula. Matéria longa. Relato um pouco de quem é José de Seu, os momentos que ele passou, depois um jogo do Brasil que a turma da Carreta Furacão estava assistindo e José de Seu destoava do grupo porque estava todo mundo de verde e amarelo, ele com a camisa branca. Aí, lá, pastanta, realmente entra assim na parte da questão da articulação política. Fala o seguinte, disse eu, nunca se afastou completamente da política e nem de alguns personagens centrais que dela fazem parte. Na campanha, o ex-ministro mantinha contatos frequentes com o MDB que tinha Simone Tebet como candidato ao planado, mas já articulava para apoiar Lula no segundo turno, tudo de maneira reservada com absoluta descrição. Respeitado por ter absorvido as condenações impostas pelo Mensalão e pelo Petrolão sem sucumbir a um acordo de delação premiada, o ex-ministro, depois da vitória petista, passou a ser acionado por determinados setores para decodificar os sinais emitidos pela equipe de transição e explicar como funciona a cabeça desse pessoal novo do PT. Ministeriáveis também estão batendo na porta do ex-ministro em busca de apoio político, outra prova de sua reabilitação. Vou levar esse assunto adiante, costumo repetir, o adiante para muitos tem nome e sobrenome. Reza a lenda que Edisseu mantém o contato de comunicação direto com Lula, mas ninguém sabe ou quer revelar se isso realmente procede. José Edisseu de volta. Só nome de esquerda anunciados. Só nome de esquerda. Beleza, vamos pegar esse, vou até ser bonzinho, o Múcio, o Múcio não é um nome de esquerda, né? É um cara que é do Centrão, como se fosse isso. Acho que o Múcio ele continua filiado ao PTB. Então, peraí, né? Engraçado. Mas você pega Haddad, petista. Flávio Nino, PSDB. Mas é esquerda para valer. Rui Costa, PT. E o Mauro Vieira era também da turma do PT. Os nomes estão sendo cotados. É só esquerda, esquerda. Não, diziam não. É a chapa da democracia. É a frente ampla. Não, o Brasil vai voltar a sorrir de novo. que estamos vendo até então é apenas aquela esquerda vermelha, bem conhecida, envolvida aí nas questões, né? Até que falaram na matéria, de volta no cenário. Aí você vê, enquanto tudo isso está acontecendo, às vésperas da diplomação, bolsonaristas dominam redes. As pessoas, não acho que as pessoas estão dominando as redes. Quando você para, pensa, dá uma olhada, vê o que está acontecendo, você apenas nota que as pessoas da direita, elas apenas continuam do mesmo jeito que sempre tiveram ao longo de todo o ano. Nem mais, nem menos. No ritmo de sempre. A grande questão é que uma parte dos brasileiros não acompanha a política. Uma parte dos brasileiros não acompanha a política. Uma parte dos brasileiros, sei lá, estavam vendo o jogo da Copa. Você vê como são as coisas. Os nomes anunciados eram tão ruins, tão ruins, que o que foi que eles fizeram. Vamos colocar os nomes no dia do jogo. Quem é que achava que o Brasil ia perder ontem para a Croácia? Quem é que achava? Não, vamos botar que o Brasil ganha. Aí o Brasil vai ficar focado na Copa do Mundo e ninguém vai perceber os nomes que a gente está indicando. O Haddad, ninguém vai prestar atenção no Haddad. Mas a direita está aí. Está aí. Eu tenho certeza e vocês devem passar por isso. Às vezes vocês vão conversar com alguém sobre algum determinado tema e você vê que a pessoa está totalmente perdida. Ela não sabe nada. Ela não acompanha nada. Nem a narrativa da mídia ela sabe. E ela, às vezes, te dá alguma sugesta de se você não sabe de nada. Te manda estudar, faz outra coisa. Fala, cara, o cidadão não sabe de nada que está acontecendo e está reclamando. E aí você vê as pessoas que estão insatisfeitas. Por quê? Porque elas acompanham o dia a dia da política. Elas têm a informação. Tem a notícia lá no fim da lenda e ela fala, cara, ela consegue articular as coisas e vê. Está horrível o que está sendo aí divulgado. As últimas notícias, né? Num futuro que pintam aí no horizonte. E aí, você entende o motivo dessa nota. Transição que é abrir regulação de plataformas nos primeiros 100 dias. Por quê? Porque todo mundo da esquerda não está nem aí. Engajou na eleição aquela hipocrisia esterista, 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 né? Naquele discurso estérico. Ai, Bolsonaro, fora Bolsonaro, o Bozo, meu Deus, é isso, aquilo outro, é o criminoso, tem que acabar, destruiu o Brasil. Você vê que a pessoa não sabia de nada do que estava falando. Totalmente perdida em relação a Bolsonaro. Totalmente perdida. Perdida. Aí a turma passou a eleição, não está nem mais para nada. A direita continua, continua dominando como sempre. Não tem artista, não tem influenciador, não tem mais ninguém falando, não é mais modinha. Não é mais o negócio da moda, a moda agora é falar da farofa, da GK, é o que o jovem quer saber, é o que o picanheiro quer saber. Então, o que a gente vai fazer? Já que a gente não tem uma militância na rede social, vamos tratar de regular a mídia social para ficar ruim para todo mundo. E já pegando aqui o link para a gente falar da questão do Twitter, que tem muita coisa para falar. Só para sentir um gostinho do que a gente vai começar a falar. O Elon Musk responde ao Tom o seguinte, inequivocamente, inequivocamente verdadeiro. A evidência é clara e volumosa. E o que ele fala? Ele está respondendo sobre o que? O Tom Fintom fala o seguinte, breaking news. Arquivos mostram que funcionários ativistas do Twitter sem fundamento reprimiram e censuraram o presidente dos Estados Unidos, o Trump, dias anteriores às eleições de 2020. Esta é uma evidência contundente de interferência do pleito. E vamos falar sobre isso, porque redes sociais de todo mundo todo. Eu acho que vocês têm diversos questionamentos sobre inclusive Brasil, que pode ter sido feito no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. Vou falar agora não, nos últimos 10 anos. Muita confusão. E vejam só, esta daqui já é parte 3 que a gente vai comentar. E aqui eu acho que já tem um diagnóstico sobre o Brasil. O Brasil também. É um assunto que eu acho que todo ser humano que usa redes sociais, ele deveria tentar se interessar. Porque se isso está acontecendo no Twitter, pode estar acontecendo em qualquer outra rede social. E se você tenta suprimir ou controlar um tipo de discurso, se você usa rede social, você pode estar sendo influenciado a pensar de uma determinada maneira. Então eu acho que as pessoas deveriam se interessar, deveriam tentar entender por alguma coisa que atinge a todas elas. Aí você vê a tal grande mídia que não comenta nada. No Brasil, se é alguma matéria na TV? Sei lá, teve um grande veículo assim. Eu vi, beleza, a Gazeta do Povo soltou a nota sobre a parte 1. A parte 2 eu não sei se a Gazeta do Povo comentou. Não sei, tudo bem. Não sei quem comentou no Brasil sobre a parte 2. Não sei, quem fez realmente um bom comentário. ontem saiu a parte 3. Bora ver também. E o Jordan Peterson, você deve saber quem é ele, né? Ele compartilha aqui só um cara falando o seguinte. Ele fala assim, rapaz, olha a preocupação da BBC em cobrir o escândalo. A única matéria sobre o Twitter é falando o seguinte, que os faxineiros que foram demitidos do Twitter estão sendo tratados como lixo. Só isso. Nenhum assunto, nenhum comentário. Uma coisa que é absurda que está acontecendo em todo o mundo e que estaria impactando em todas as democracias do planeta. Eu e o Alan Márcio compartilham. A terceira parte saiu nas mãos do Matt, que foi o cara que soltou a primeira parte. Ele diz, os arquivos do Twitter, parte 3, desplataformizando o presidente. Tirando as suas plataformas, tirando o seu microfone. E ainda tem isso. Vocês devem lembrar, quando o Trump perdeu as plataformas, ele primeiro perdeu no Twitter. E depois as outras todas baniram. Foi o efeito dominó. Será que, se a turma do Twitter não tivesse derrubado ele, será que as outras redes sociais teriam essa coragem? Mas vamos dar uma olhada. Os arquivos do Twitter, a remoção do Trump, parte 1, de outubro de 2020 a 6 de janeiro. O mundo conhece muito da história que aconteceu entre os tumultos lá no Capitólio. isso no dia 6 e a remoção do Trump no Twitter em 8 de janeiro. Mostraremos o que não foi revelado. A erosão dos padrões dentro da empresa meses antes do J6, que é January 6, 6 de janeiro. Decisões de executivos de alto escalão de violar suas próprias políticas e muito mais no contexto de interação contínua e documentada com agências federais. esta primeira parcela abrange o período pré-eleitoral até o dia 6. Amanhã, Shellen vai detalhar o caos dentro do Twitter no dia 7 de janeiro e no domingo a Barry vai falar sobre o dia 8. E se prepara, tem muita coisa. Eu espero que eu consiga lembrar até a ordem disso aqui, porque é meio complicado e não dá pra traduzir tudo, porque ele colocou várias imagens. Mas vejam só, seja qual for sua opinião sobre a decisão de remover o Trump naquele dia, as comunicações internas do Twitter entre dia 6 e dia 8 têm uma clara importância histórica. Até os funcionários do Twitter entenderam naquele momento que era um momento marcante nos anais do discurso. E aí, aqui tem uma pergunta, é o primeiro chefe de Estado a ser suspenso? É o primeiro chefe de Estado a ser suspenso? Porque ninguém nunca suspendeu um presidente, de um chefe de Estado na plataforma. Nunca aconteceu. Assim que terminaram de banir o Trump, os executivos do Twitter começaram a processar novos poderes. Eles pararam para banir futuros presidentes e casas brancas, talvez até mesmo o Joe Biden. A nova administração de um executivo não será suspensa pelo Twitter a menos que seja absolutamente necessário. Os executivos do Twitter removeram Trump em parte devido ao que o executivo chamou de contexto circundante. Ações de Trump e apoiadores ao longo da eleição e francamente duram mais de quatro anos. No final, eles olharam para a imagem ampla. Mas essa abordagem pode cortar nos dois sentidos. O que ele está falando aqui? A suspensão. Eu acho que é assimilar algumas coisas que acontecem no Brasil, algumas narrativas que as pessoas levantam. ele não foi suspenso por uma apostagem. Ele foi suspenso por um contexto. O que ele estava fazendo junto com seus apoiadores, analisando quatro anos de ataques à democracia. Vamos puxar o tapete dele. Aí está nessa coisa que eu botei, grifei aqui de vermelho, né? Contexto importa. E a narrativa de que Trump e seus amigos estavam perseguindo ao redor do percurso eleitoral e francamente nos últimos quatro dias precisa ser levada em conta quando interpretamos e analisamos aqueles dois tweeters é uma questão grande etc e tudo mais. Então o cara está falando sobre isso. A maior parte do debate interno que levou à proibição de Trump ocorreu naqueles três dias de janeiro. No entanto, a estrutura intelectual foi estabelecida nos meses anteriores ao distúrbio no Capitólio. Antes do dia 6 de janeiro, o Twitter é uma mistura de automação aplicada com base em regras e ele explica que ao longo da matéria seria mais ou menos assim. O Twitter tem algumas ferramentas automatizadas que você fala o seguinte se alguém publicar esse vídeo e aí tem uma espécie de mini, inteligência artificial, um bot, um robô se você detectar que esse vídeo ele foi publicado na plataforma limite o alcance desse vídeo. Não é daquela pessoa mas desse vídeo ele entende. Ah, beleza. Cria essa regra. Se no mesmo tweet a pessoa escrever mamão e abacaxi diminui o alcance. E você pode montar regras infinitas. E essas regras essas ferramentas elas foram criadas ao longo dos meses. Ele explica isso lá pra frente mas eu estou adiantando. E além dessas regras automatizadas e com base em regras não só regras mas também políticas né. Políticas de proteção de dados contra hackeamento de proteção sei lá pessoas vulneráveis né. contra discurso de etc. Mas também além das regras claras que deveriam existir existia uma moderação subjetiva que é aqui que mora o problema dos executivos sênios. Aqui não tinha regra que era o sentimento do momento né. Era o tribunal do amor. como a Barry relatou a empresa tinha uma vasta gama de ferramentas para manipular a visibilidade a maioria das quais lançadas contra Trump e outros antes do dia 6 de janeiro. À medida que a eleição se aproximava os executivos sênios talvez sob pressão de agências federais e aí que ele está falando de FBI CIA e outros mais mais à frente comenta com quem se encontraram mais com o passar do tempo lutaram cada vez mais com as regras e começaram a falar de vials como pretextos para fazer o que provavelmente teriam feito de qualquer forma. Vials eu só fui entender no final da thread são violations né violações em vez de falar de a palavra comprenação com a palavra cumprida fala vial né então eles começaram a falar sobre violações as regras que existiam e depois começaram a sair das regras e começaram a falar como que estava acontecendo e a gente podia através de uma análise interpretação encaixar nas regras para justificar um banimento ou seja não tinha regra era subjetivo depois do dia 6 de janeiro os slacks internos os slacks é como se fosse um sistema interno de comunicação da empresa que fica só tipo um message impróprio da empresa né basicamente isso de forma bem simples mostram os executivos do twitter se divertindo com relacionamentos intensificados com agências federais aqui está o iol que era o chefe de confiança e segurança lamentando a falta de descrições de calendário genéricas o suficiente para ocultar parceiros de reunião muito interessantes e ele fala o seguinte é aconteceu eu acredito em transparência no calendário mas eu cheguei em um certo ponto onde os meus encontros começaram a ficar bem interessantes com pessoas que eu não tenho nomes genéricos para poder esconder ele não queria que as pessoas soubessem o que ele estava se encontrando e depois ele vai revelar né aí ele vai ter uma piada definitivamente eu não estou me encontrando com o FBI eu juro está ironizando porque sim ele estava se encontrando com o FBI esses relatórios iniciais são baseados em buscas de documentos ligados a executivos de destaque cujos nomes já são públicos que eu penso o seguinte e lá o menos que chegou tu acha que existe alguma ferramenta aquela aqui ó aqui está tudo que a turma fez ele tem que chegar lá e com base no material que está lá na empresa que forçava etc ele tem que começar a tentar descobrir o que aconteceu no passado e aí com base nesses destaques etc algumas pessoas que ele já tinha algumas suspeitas eu acho que a turma não vamos pesquisar vamos olhar o que essa pessoa conversou aqui no passado e aí estão cavando 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 é como se fosse a Vaza Jato você lembra da Vaza Jato? o cara chega tem uma porrada de notícias tem que ler as mensagens tudo tentar conectar as coisas ver se faz sentido se não faz e montar história para contar para a população do fim para o começo o que foi que realmente rolou aí diz esses relatórios os nomes já foram publicados eles incluem o IOL a Vijay Agad e recentemente o vice-conselheiro-geral e esse é o advogado da FBI o Jim Baker um canal específico de folga oferece uma janela única para a evolução do pensamento dos principais funcionários no final de 2020 e início de 2021 esse canal específico é uma espécie de grupo tipo um grupo de WhatsApp aqui em 8 de outubro de 2020 os executivos abriram um grupo de WhatsApp mais ou menos chamado US2020 underline XFN underline enforcement por meio do 6 de janeiro esse seria o local para discussões sobre remoções relacionadas a eleições especialmente aquelas que envolviam contas de alto perfil geralmente chamada de VITs ou Twitters muito importantes e que coloca o que foi lá aqui ó trend topics que precisam que as investigações sejam escaladas high profiles alto perfil escalonados que potencialmente precisem de intervenções um pouco mais soft mais brandas ou quem sabe também mais arrochada enfim estava lá para discutir só sobre a eleição e vai ficando melhor havia pelo menos alguma tensão entre as operações de segurança que seria um grupo mais técnico que o departamento com os funcionários usava um processo mais baseado em regras regras claras que está ali bonitinho os funcionários o peão e um quadro menor e mais poderoso de executivos senhores de políticas como o IOL e a GAD essa turma tem o peão que segue a regra e tem a gente o E mais 6 o James Bond e seus amigos serviço secreto o último grupo isso aqui é a tradução do Google só a tradução do Google me perdoa por alguma coisa falando sério mesmo só botei no Google o tradutor o último grupo era uma suprema corte de moderação de alta velocidade emitindo decisões de conteúdo na hora muitas vezes em minutos com base em suposições intuições e até pesquisas no Google mesmo em casos envolvendo o presidente qualquer semelhança é apenas a tradução do Google aí está lá o bate-papo os caras colocam lá o Twitter do Trump esse Twitter aqui tem que ser escalado etc aí o cara fala pô numa eleição assim bem apertada isso daqui não seria suficiente para ser classificado como uma violação de regras e aí o IOL ele vai dar uma olhada a um Google e falar se a queixa fosse se a queixa que o Trump está fazendo fosse imprecisa sim mas parece que isso é verdade parece que isso é verdade ele faz uma denúncia parece que é verdade não dá pra pagar não dá pra punir o cara não dá pra punir porque é verdade durante esse período os executivos também mantinham contatos claros com as agências federais de fiscalização e inteligência sobre moderação de conteúdo relacionado às eleições embora ainda estejamos no início da revisão dos Twitter Files descobrimos mais sobre essas interações todos os dias isso daqui é absurdo isso daqui é absurdo o diretor de políticas o Nick Pickles é questionado se eles deveriam dizer que o Twitter detecta desinformação por meio de ML revisão humana e parcerias com especialistas externos o funcionário pergunta sei que tem um processo escorregadio não tenho certeza se você quer que nossa explicação pública dependa disso ele fala o seguinte Nick Pickles você está confortável com o marketing dizendo que a desinformação ela é detectada através de ML eu não sei o que é esse ML mas enfim revisão humana e aí bota aqui dois asteriscos partners parceiros de fora que são experts os especialistas especialistas dizem que é mentira podemos falar sobre isso aí o Nick Pickles fala o seguinte Pickles rapidamente pergunta se eles poderiam apenas dizer parcerias não fala o especialista tenta não detalhar depois de uma pausa ele diz por exemplo não tenho certeza se descreveríamos o FBI e o DHS como especialistas ele diz não tenho certeza se a gente pode descrever o FBI e o DHS como especialistas ou como algumas ONGs e também algumas ONGs que não são acadêmicas olha os especialistas que são a base para aplicar isso aqui é desinformação isso aqui é mentira quem diz? a ONG qual ONG? parceiros partnerships esquece o nome esquece o nome vamos falar de partnership se isso aconteceu nos Estados Unidos o que pode ter acontecido no Brasil? esta postagem sobre a situação do laptop do Fido BD mostra que o IOL não apenas se reunia semanalmente com o FBI e o DHS mas também com o gabinete diretor de inteligência nacional o DNI aqui o que está em vermelho foi o grifei nós bloqueamos a história do New York Post para lá sync de sincronização mas assim semanalmente batemos um papinho com o FBI DHS e o DNI qual o assunto? segurança eleitoral o evento acontece em torno de 15 minutos depois papapá dos materiais etc tudo mais blá blá ainda tem reuniões mensais com o FBI e o FITF tem um briefzinho básico sobre como estão indo as investigações etc tudo mais o relatório FBI é quase uma farsa ser o tom autoflagelante bloqueamos a história do New York Post depois a desbloqueamos mas dissemos o contrário a comunicação está com raiva os respóteres pensam que somos idiotas sem soma estou nem aí vai para aquele lugar alguns dos últimos slacks do IOL indicam que suas conversas semanais com a Polícia Federal envolviam reuniões separadas ele diz eu vou ter que perder o FBI e o DHS meetings no plural eventos isso aqui será no mesmo dia hoje os eventos hoje são os eventos hoje porque é mais de um evento ou seja seriam duas reuniões infelizmente eu estou vendo que você foi convidado para ambas aí o cara diz sim beleza etc então confirma aí o que tiver aí etc tudo mais depois tu me conta aqui o FBI envia relatórios sobre um par de tweets o segundo dos quais envolve o ex-conselheiro do condato de Tipecanoi indiana o republicano nomeado blá 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 alegando que tanto 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 meio que teria um erro né aí diz ó nós recebemos aqui um report né uma queixa do FBI sobre esses dois tweets aí ele diz né o relatório é sobre esse tweet aqui eu não vou mostrar porque envolve confusões aí dos Estados Unidos não é interesse vamos olhar só o que foi discutido o tweet sinalizado pelo FBI então circulou no aplicativo do Slack o Twitter citou o polit fact para dizer que a primeira história foi provada como falsa e observou que a segunda já foi considerada sem violações em várias ocasiões né então não tem como punir o cara que o FBI está reclamando o grupo então decide aplicar um rótulo saiba como votar seguro blá blá tudo mais não pode ir lá do cara examinando todo o Slack de imposição eleitoral não vimos nenhuma referência a pedidos de moderação da campanha de Trump da Casa Branca ou dos republicanos em geral ele está falando o que? olhando todo o Slack em nenhum momento eles conseguiram encontrar alguém da Casa Branca o Trump ou algum deputado da direita do partido republicano tentando conversar com o Twitter para remover esse post faça aqui faça aqui não, não tem é o que o cara está falando que coincide é como é só só a esquerda que parece que que tentou né alguma confusão ou então algumas agências estatais a direita só estava fazendo campanha só estava lidando com o dia a dia da sua vida esse era o 27 o 28 não aparece está assim aí o YouTube foi excluído aí depois na linha que sai seguindo o Twitter ele pula para o 32 já vocês podem ler essa tese pode procurar no perfil do match aí ele diz esse espiro long slack ficou meio difícil de entender porque acho que faltou os outros para eu conseguir pegar o o fio da meada aí do 33 dá para entender um pouco mais o El sugere que moderação mesmo neste caso absurdo pode depender se a piada resultar ou não em confusão aí é o seguinte teve um cara de direita que postou uma piada e a turma queria punir o cara por uma piada tá isso aqui é uma piada mas você tem que ver porque é uma piada com o processo eleitoral eleição etc então a gente pode ver se pode não punir etc e tudo mais aí tem que falar não vamos ver como é uma piada enfim queria punir um cara por uma piada só porque por divergências ideológicas nos documentos os executivos geralmente expandem os critérios para questões subjetivas na hora de punir alguém subjetivamente como a intenção né pô o vídeo autêntico mas por que foi recebido a orientação um tweet banido foi mostrado para condenar ou para apoiar qual era o intuito e recepção será que uma piada causa confusão como é que vai ser a recepção dessa piada aí ele até dá um exemplo no chat tipo você no cinema e gritar que tá pegando fogo você não pode sair fazendo isso daí e ele diz que toda essa confusão né será um reflexo fundamental no dia 6 de janeiro em outro exemplo os funcionários do twitter se preparam para colocar uma etiqueta de aviso a votação é segura blá 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 antes de perceber que os eventos ocorreram o que significava que o tweet realmente era preciso é o seguinte Trump colocou fez um tweet aí a galera ia colocar um rótulo no tweet do Trump e eles perceberam que o que o Trump estava denunciando no momento era real era verdadeiro não pode colocar mais você vê que as decisões eram tomadas de qualquer jeito muito bem feito né assim feito de forma eficaz e rápida Trump estava sendo filtrado pela visibilidade até uma semana antes da eleição aqui executivos sênios não pareciam ter uma violação específica mas ainda assim trabalharam rápido para garantir que um tweet bastante anodino de Trump não pudesse ser respondido compartilhado ou curtido os caras tesouraram aí até aqui no final muito bem feito né assim velocidade muito rápida senhores né colegas é muito positivo que está sendo feito muito bem feito na velocidade o grupo está satisfeito com o tweet de Trump ser tratado rapidamente uma continuação aparentemente inocua envolveu o tweet do ator James Wood cuja presença unipresente em conjuntos de dados do Twitter discutidos já é uma piada interna falando o seguinte o James Wood ele foi tão penalizado pegaram tanto no pé desse cara ele aparece tantas e tantas vezes nas conversas entre os funcionários do Twitter que se acabou vendo piada realmente você é uma espécie de perseguição depois que o James Wood tweetou com raiva sobre o rótulo de advertência do Trump a equipe do Twitter uma prévia que acabaria acontecendo no futuro se desesperou com o motivo da ação mas resolveu acertá-lo com força em uma futura violação aí diz eu sugiro que a gente aja pra cima dele com alguma coisa que realmente valha do que esse print porque com esse print a gente não tem uma política uma regra sabe que dê uma base pra uma ação com base nessa ação então vai ser um negócio muito descabido aí diz é beleza se tá certo né nós podemos atingi-lo de forma dura no futuro com base em alguma coisa mais firme a galera tava conspirando pra derrubar o cara aqui um rótulo é aplicado a uma congressista republicana ou seja de direita por dizer diga não a censura das grandes tecnologias e ela também fala outra coisa aí que ela fala ela basicamente fala o seguinte é muito mais seguro se você poder ir presencialmente e aperta lá o botão né você deposita o negócio mandar pra corrente vai lá isso é consenso não tô falando demais vai pessoalmente garante só isso que ela fala e a galera botou lá desinformação descubra aí como fazer de casa né é seguro as equipes do twitter pegaram leve com rice aplicando apenas intervenção suave e o IOL se preocupando com a reação né de censura ele falou basicamente no dia ele falou não acho que vale a pena ir pra cima dessa rice aqui com tudo porque se a gente for pra cima né do deputado etc tudo mais aí vão falar historinha aí censura censura vem aquele ciclo todo de novo você vê como são as coisas eles queriam censurar só não fizeram porque ah porque a gente vai ficar chorando aí censura 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 enquanto isso enquanto eles colocavam rótulos reduziu o alcance de pessoas da direita e da esquerda aí ele diz enquanto isso há várias instâncias envolvendo tweets pro o candidato da esquerda o BD alertando que o Trump podia roubar a eleição e que vê a tona apenas para ser aprovado por executivos senos aqui é só um exemplo né são vários perfis verificados falando que um absurdo o que está acontecendo inclusive acusava uma espécie de conluio entre o presidente que ainda está reeleição ele está em conluio com forças até de segurança pra impedir né dificultar a eleição das pessoas ver algo similar em algum país aí né o cara aí dá um golpe empina as pessoas de votarem etc tudo mais isso é compreensível até mesmo a hashtag still all votes referenciando uma teoria que tinha uma combinação da Amy Coney com Trump que eles iam junto pra trabalhar pra passar a mão foi aprovada pelo Twitter porque é compreensível né uma referência da decisão judicial é um Twitter feito ali pelo Rick Rosner e diz aí que estava tendo um coluio coluio levando a mão grande mas como quem estava falando isso era a turma da esquerda ela levou na boa não deixa de lado não pega no pé não nesta troca novamente involuntariamente humorística o ex-procurador geral Eric Holder afirmou que o serviço postal dos Estados Unidos foi deliberadamente prejudicado o Trump estava tentando prejudicar a turma aparentemente pela administração Trump ele foi inicialmente atingido com o rótulo de advertência genérico mas rapidamente foi retirado pelo IOL esse gosto de punir a turma da esquerda não é bom em 10 de dezembro quando Trump estava no meio de disparar 25 tweets dizendo coisas como olha o que está acontecendo meu Deus é um absurdo os executivos do Twitter anunciaram uma nova ferramenta de desamplificação L3 deve ser level 3 essa etapa significava que uma etiqueta de aviso agora também poderia vir com desamplificação é assim é limitação máxima você não vai ser ninguém vai te encontrar na rede social seu Twitter não vai chegar para ninguém e o cara está falando aí não dá para ser usado só dá para ser usado no dia seguinte alguns executivos queriam usar a nova ferramenta de desamplificação para limitar silenciosamente o alcance de Trump mas imediatamente começando com esse seguinte tweet ele coloca isso daí no entanto no final a equipe teve que usar ferramentas de rotulagens mais antigas e menos agressivas até que as entidades L3 entrassem no ar na manhã do dia seguinte o mundo estava doido para censurar mas ainda faltava uma ferramentazinha básica tudo isso é um histórico necessário para o dia de janeiro antes dos tumultos a empresa estava engajada em um processo intrinsecamente insano impossível tentando criar um conjunto de regras ostensivamente racional em constante expansão para regular todas as situações de fala concebíveis que pudessem surgir entre humanos este projeto era absurdo mas seus líderes não conseguiam ver isso tendo sido infectados com o pensamento de grupo pensando acreditar sinceramente que era a responsabilidade do twitter controlar tanto quanto possível sobre o que as pessoas podiam falar com frequência e com quem podiam falar eles achavam que eles eram donos da verdade que eles iam poder te falar que não eu vou te falar o que você pode falar e com quem você pode falar e o que você pode ler eu vou te proteger quando o pânico começa no dia 6 de janeiro há uma boa quantidade de postagens tipo o que é que está acontecendo aqui caraca bicho apelos frenéticos para que o twitter comece a implantar todo o seu arsenal de ferramentas de moderação qual é a correção certa colocamos o vídeo como interticial pergunta do funcionário desesperado às 2h39 do horário lá no EPST um oficial de comunicação pediu para o IOL para confirmar ou negar uma história de que eles haviam restringido a capacidade do Trump twittar e disse não não temos não temos minutos depois o IOL executou o ato histórico de pular Trump ou seja colocá-la em time act deu um gancho 12 horas sem poder postar nada mais ou menos isso espero que você seja devidamente protegido pela corpsec diz um colega o cara respondendo o pior é espero que a corpsec te proteja a segurança da corporação do twitter tu me condituou tu tá demais viu menino tu tá demais o primeiro e-mail da Vijaiagad para toda empresa em 6 de janeiro anunciou que 3 tweets de Trump haviam sido rejeitados mas mais importante sinalizou a determinação de usar violações legítimas como um guia para qualquer possível suspensão permanente aqui já tava começando a desenhar o cenário aqui ó se achar alguma coisa que cai na regra passa o facão no final do primeiro dia os principais executivos ainda estão tentando aplicar as regras no dia seguinte eles contemplarão uma grande mudança de abordagem e aí diz que o Shell vai fazer um amanhã no caso hoje ele vai contar como foi basicamente o dia 7 e o dia 8 que foi o dia que derrubaram mesmo em tudo que aconteceu as conversas que rolaram a Barry vai contar no domingo o twitter receberá e no domingo ele já dá um pouco do que foi comentado a turma dizia o seguinte que o twitter receberá aplausos de nossos parceiros em Washington e o atual presidente dos Estados Unidos não será mais ouvido na plataforma a turma em Washington vai aprovar o que eles iriam fazer por último as pessoas à esquerda direita intermediárias querem saber o que há mais nos twitter files desde a supressão banimento de contas de esquerda vazamento e tudo mais sabemos que todos tem perguntas ele diz aí que é muito material está muito confuso eles estão lendo se debruçando eu imagino que realmente é difícil tem que checar as coisas para você ser bem justo o que você está falando mas está aí terceira parte e já tem pelo menos garante até a quinta aí sempre tem alguns comentários aí vem o Elon Musk dono do twitter um elemento bizarro na história do twitter é bastante claro neste ponto é que a equipe de confiança e segurança estava efetivamente administrando toda a empresa e o Elon Musk diz absolutamente verdadeiro o verdadeiro CEO era o chefe do Trust Safety o que que estava mandando a coisa são os verificadores da verdade no final dia era essa turma apenas para sua informação Leslie Podesta que renunciou o cargo no dia de ontem é sobrinha do John Podesta vice-chefe do gabinete democrata mais um funcionário do twitter com ligações intrínsecas com o partido democrata exclusivo a Barry não cita muitos nomes mas o chefe da equipe de resposta estratégica do twitter quando ações secretas foram tomadas para abafar contas conservadoras aconteceram sob o comando de Jeff Calton que trabalhou tanto para a CIA quanto para o FBI ele acabou de deletar seu LinkedIn mas eu tenho um print aí coloca ali aqui é o Verdivaldo o Verdivaldo comentou sobre item 43 eu traduzi o IOL reunindo-se com o FBI semanalmente e seus pequenos asseclas da censura absolutamente degradaram o twitter em pouco mais do que uma máquina ativista do partido democrata enquanto mentiam para o público sobre a sua função esta foi a grande confusão do ano de 2020 Elon Musk diz com raras exceções o FBI parece querer fazer a coisa certa mas não há dúvida não há dúvida que o twitter operou como a máquina ativista do partido democrata aqui está em inglês mas eu já trouxe aqui a tradução também isso aqui é uma ferramenta que está em teste e vai chegar ao Brasil e olha que interessante esse rapaz aqui em cima é o Sam da FTX uma empresa de criptomoedas que quebrou confusão gigante e ele diz basicamente que ele não sabia de nada que ele foi enganado que ele também é vítima do golpe essa coisa é bem complicada imóveis em Bahamas e tudo mais sabe no Brasil quando tem aquele rótulo isso aqui a gente já comentou tem aquele rótulo né encontra informação verdadeira agora o twitter ele está desenvolvendo uma ferramenta que é o community notes notas da comunidade onde uma nota aparece quando ela é amplamente aceita e o que seria isso o twitter ele reconhece as pessoas que estão mais à direita as pessoas que estão mais à esquerda quando ambos os grupos concordam sobre um determinado tema é porque pô então isso aqui tem uma tendência que é verdade então não é a opinião dos especialistas agora é a opinião das pessoas aí o santa lá não que eu sou do bem aí está aqui ó leitores adicionaram um contexto para o que eles o que eles acham que as pessoas deveriam saber especialistas estão falando que o Sam ele está falando assim ele está falando de forma falsa né que é ele está agindo né ele está mentindo e pagando de louco né pagando de ignorante para tentar escapar de punições criminais tá pagando de doido que não sabia nada que era ignorante que não sabia tudo que estava acontecendo para pagar de louco tu já pensou isso daqui chegando no Brasil na realidade o Twitter está fazendo um trabalho muito melhor no combate à desinformação o community notes é grande parte disso isso daqui são umas coisas que me animam né todo esse caos que o Brasil está vivendo desse cenário que anima um pouco mas quando você olha também a questão da regulamentação das redes você fala meu Deus o que é que está vindo por aí enfim bateu uma hora que certinho vou mandar o vídeo de Bolsonaro discurso dele e aquele vídeo do Flávio Dino lá no Telegram dar o vídeo de novo a quem quiser se você gosta do meu trabalho pode assinar no meu canal tem um botão de valeu tem um peito na descrição etc ontem foi notícia de quinta teve jogo do Brasil sei que você está triste mas vai lá assiste lá que você dá uma risada e é isso eu acho que é um tema extremamente importante onde qualquer pessoa que lida com rede social deveria saber que não estamos diante pelo menos do Twitter de uma rede que trata as pessoas iguais existe uma preferência política falta transparência e a gente está vendo agora com as coisas que estão sendo reveladas mas talvez isso aqui também possa criar uma nova tendência e sei lá um desenrolar interessante e sobre Bolsonaro reiterar o que ele falou antes de criticar qualquer coisa na verdade antes de falar qualquer coisa tenho certeza pessoal pesquisem vão atrás vão atrás passar informação que não é precisa à frente só atrapalha nunca ajuda por mais que está todo mundo aí com os nervos a flor da pele eu tento me acalmar todo dia na hora de gravar o vídeo mas todo mundo está aqui observando de perto tudo o que está acontecendo mas é isso com fé em Deus espero ver vocês amanhã de novo aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui